Olá, galera! Meu nome é Paulo Silva e hoje eu vou cantar pra vocês Laurietti, As Sede Trombetas, ok? Espero que vocês gostem do vídeo e vai deixando o seu like e curtindo aí, ok? Então, vamos lá! Tchau! Uma mistura de sangue com fogo A terça parte deste mundo queimará Não quero estar aqui, eu quero estar no céu Quando o anjo é a primeira trombeta a tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nesta ocasião Na terça vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite A noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Oh, aleluia! Breve virá Breve Jesus Voltará Voltará Eu quero estar na glória junto de Jesus Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O Todo-Poderoso Que quando pela quinta vez que a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiéis a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela quinta vez que a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando até essa parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá nos céus grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo E ele reinará para sempre E os vinte e quatro anciões que estarão assentados em seus tronos Diante de Deus se prostrarão sobre o seu rosto Em adoração, em verdade e em espírito Oh, aleluia Eu não quero estar aqui Eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O Todo Poderoso Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Eu vou me preparar E adorar na excelência O Todo Poderoso O Todo Poderoso O Todo Poderoso Aleluia Aleluia Então, galerinha Espero que vocês tenham gostado Tá? Deixem seu like Se eu gostei Que eu estarei enviando mais Ok? Deixem seu like